Secretário, como foi que o senhor viu essa sinalização da Azul para instalar um hub no Nordeste? Um grande do Norte entra nessa competição também? Olha, a gente está sempre disposto a entrar em tudo, né? E participar de tudo. Mas como a Azul já tem um hub já instalado em Recife, regional, eu acredito que eles manterão esse hub em Recife. Por outro lado, isso é muito bom pra gente porque, nesse caso, a minha opinião diz o seguinte, a minha sensibilidade, que a TAM jamais iria para Recife se a Azul estiver fazendo o hub deles em Recife. Ela procuraria outra opção, que seria Natal ou Fortaleza. E aí descartaria Recife. E entre Natal e Fortaleza, o senhor acha que, nesse momento, o Rio Grande do Norte continua na vantagem já anunciada? Veja bem, a presidente da TAM ontem, ela deu uma entrevista na Tribuna do Norte e ela elencou três coisas que ela considera fundamentais. Localização geográfica, que indiscutivelmente Natal tenha a melhor. Infraestrutura aeroportuária, que também indiscutivelmente Natal tenha a melhor. E potencial de crescimento, que indiscutivelmente São Gonçalo do Amarante tem muito mais potencial de crescimento do que a região metropolitana de Recife e de Fortaleza. Então eu acho que nesses três aspectos que ela citou, a gente está na frente. Obrigado.